Manu! Manu, quando for prefeita, o que você vai fazer primeiro? Janete do Rubem Berta, um abraço. Janete, nós governaremos Porto Alegre a partir de 1º de janeiro de 2021, com as consequências severas da crise econômica e os problemas que se acumulam há anos. Mas nós enfrentaremos tudo com muito diálogo e determinação, a partir de algumas prioridades. A primeira delas é negociar para que Porto Alegre possua vacina da pandemia assim que ela sair. A segunda prioridade é a construção da relação com a rede municipal para que nós recuperemos o ano letivo. A terceira é um amplo programa de geração de trabalho e renda, baseado em microcrédito e nas compras públicas municipais dos fornecedores espalhados por todos os bairros da cidade. A quarta prioridade, Janete, é a elaboração de um grande plano de assistência para que Porto Alegre seja uma capital sem fome, o fome zero municipal. Agora é Manuela, mudança é com ela, a gente é Manuela. Coligação Movimento Muda Porto Alegre, PT-PC do B.